Vamos atualizar, já começou revisão bilionária agora no final do mês de abril de 2023, segue aqui o mês de maio, eu vou esclarecer para vocês uma das principais dúvidas, mas eu peço, por favor, que você já deixe aqui o seu comentário, lembrando que as redes sociais são a nossa maior e principal arma nos dias de hoje, você não imagina a importância das redes sociais, então compartilhe o vídeo no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp, para poder ajudar outras pessoas, eu agradeço de coração a cada um de vocês que acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal Drone de Diário, se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osir Júnior, eu trabalho com os direitos de aposentados e pensionistas de INSS e demais direitos desde 2005, prestando serviços para advogados aqui no interior de São Paulo, criei esse canal há cinco anos, já somos mais de um milhão e cinquenta mil inscritos, e se você quer receber ajuda desse canal, ainda não é inscrito, então já aproveita essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações, você não paga absolutamente nada por isso, vamos falar de justiça agora rapidamente, já começou aqui a revisão bilionária, você vai entender melhor, já deixa aquele like, aquele joinha, para eu saber que vocês recebem uns vídeos aqui do canal, e por favor, comente, tá? Eu estou falando do julgamento da ação lá no Supremo Tribunal Federal STF, sobre a mudança no índice de correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, que teve dois votos a favor, na última quinta-feira, dia 20 de abril de 2023, e três, o relator da ação, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro André Mendonça, foram favoráveis à correção do saldo por um outro índice, que não seja a taxa de referência TR, que hoje está abaixo da inflação. Resumindo, estamos ganhando essa, Barroso e Mendonça, os ministros, no entanto, querem que a correção seja feita pelo mesmo índice da poupança, que atualmente rende 0,5% ao mês, mais a TR, e que não seja retroativo. Isso significa que se essa tese desses dois ministros for vencedora, os trabalhadores e trabalhadoras terão os seus saldos corrigidos, sim, mas somente a partir de novos episódios de suas contas. Hoje o saldo é corrigido pela TR, mais 3% de juros ao ano. O julgamento foi suspenso, a pedido da ministra Rosa Weber, mas deve voltar ao plenar da corte. A partir de quinta-feira, 27, nós temos aqui 27 de abril de 2023, o Supremo é composto, portanto, por 11 ministros e faltam, nós temos aí, faltam nove votos. Então vamos entender o caso aqui melhor, vou pedir para vocês já compartilharem também para ajudar as outras pessoas. Eu estou falando de uma ação direta de inconstitucionalidade de número 5090, que foi ajuizada lá no tribunal em 2014 pelo Partido Solidariedade para contestar o uso da taxa de referência TR como índice de correção do FGTS. Isso porque o rendimento do saldo é corrigido pela TR e de 1991 a 2012 chegou a ser menos de 1%, prejudicando os trabalhadores. A única correção foi de 3% ao ano de juros e índice garantido pelo fundo, independente da TR. O que os ministros ainda devem decidir sobre o FGTS? Além de decidir se o saldo do FGTS será corrigido ou não, o Supremo irá decidir ainda quem terá direito, qual será o índice da correção e se ela será retroativa, se vai corrigir os erros lá para trás, gerando, assim, valores em dinheiro atrasados. Então vamos lá. Se todos os trabalhadores brasileiros terão direito à correção, independentemente de já ter o saque ou não do FGTS, vai ser uma das decisões a serem tomadas. Também, se sindicatos poderão entrar com novas ações coletivas na justiça fazendo a mesma reivindicação para os seus trabalhadores após a decisão do STF. e se somente os trabalhadores dos sindicatos, quem entrou com a ação, receberão o retroativo da correção a partir de 1999 e de outra data a ser definida. Ou seja, não adianta contratar um advogado agora, antes da decisão final dos ministros do Supremo, porque, ao invés de ganhar, o trabalhador também pode perder dinheiro. Eu peço que vocês prestem atenção nessa situação e ajudem as outras pessoas já compartilhando esse vídeo. Vou repetir, não adianta contratar um advogado agora, antes da decisão final dos ministros do Supremo, porque, ao invés de ganhar dinheiro, você, trabalhador, pode perder dinheiro. Mesmo que o STF decida em mudar o índice de correção, dependendo do valor a receber, os custos jurídicos na contratação de um advogado particular, que não seja de um sindicato, da representação em geral, podem ser maiores do que aquilo que você vai ganhar com a ação. Por isso, é melhor levantar esses custos antes de fazer a contratação. Como diz o ditado popular, o combinado não é caro. Aí, depois, você ganha a ação, você vai ter que pagar o seu advogado. Então, combina antes com ele, tá? A correção, se ela for retroativa, só poderá ser feita nos saldos a partir de 1999. Então, se for a correção feita para trás, a partir de 1999, a alteração do cálculo da TR fez com que deixasse de representar um correspondente ao índice inflacionário, correntes, como, por exemplo, o índice nacional de preço ao consumidor e o índice também de preço ao consumidor amplo. No caso, o INPC, o IPCAE. Em regra, em anos de correção, dependerão da data da ajuização da ação, sendo que, conforme o STF, a prescrição é quinquenal, ou seja, uma vez ajuizada a ação, só pode retroagir nos efeitos de cinco anos. Isso também está acontecendo lá na revisão da vida toda. Então, se as pessoas entraram com ações lá em 2014, estão aguardando essa situação, acontece que, se tiver atrasados, só recebem cinco anos. É lei, é a prescrição. Em regra, todavia, poderá ser alterada caso o STF module os efeitos. Mesmo havendo essa prescrição, podendo receber o atrasado de cinco anos, pode ser que o STF module esses efeitos. Ou seja, vamos entender juntos. Defina parâmetros para a vigência e para a própria eficácia da decisão, seja qual for ela. Sim, seja qual for, pois é possível que a ação seja simplesmente julgada, e que não decorra direitos para os trabalhadores e trabalhadoras envolvidos. Exatamente. Pode ser que os ministros, a grande maioria, decida contra a ação e ela seja improcedente, não tenha ganho de fato. Então, mesmo que o STF decida mudar o índice de correção, dependendo do valor a receber, os custos jurídicos na contratação de um advogado de particular, que não seja de um sindicato, podem ser maiores, e por isso é melhor levantar esses custos antes de fazer a contratação. Isso evita potenciais transtornos que venham de demanda individual, como a condenação de honorários sucumbenciais. Vamos imaginar que você perca a ação, você vai ter que pagar o seu advogado e o advogado da parte contrária. É normal, né? Como você sabe se tem direito a essa correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Olha, é importante destacar aqui que o trabalhador deve se dirigir ao seu sindicato, procurar um departamento jurídico para fazer a entidade que entrou com a ação coletiva na justiça, pedindo correção do FGTS, por um índice melhor do que a TR. Essa é uma das orientações que são dadas pelos sindicatos. Você, então, também pode estar procurando um escritório de contabilidade ou um escritório de advocacia especializado para fazer esses cálculos, para ver se realmente compensa você entrar com essa ação e evitar aí potenciais transtornos de endividamento no futuro. Então, muito cuidado. Você, eu aconselho, aguarde essa decisão final antes de contratar um advogado. Você pode ter o prejuízo de ter que arcar com as custas desse processo e não ter nenhuma solução. Como eu disse, nós tivemos aí, ao menos inicialmente, dois ministros já foram favoráveis. Agora tem uma ministra que pediu vistas do processo, só que são 11 os ministros. Então, faltam nove para votar ainda. Tem um longo caminho pela frente, mas eu acredito que em breve teremos essa solução. Então, aguarde antes de sair na correria desesperadamente para entrar na justiça, uma vez que, se essa ação for procedente, todos nós seremos beneficiados, independente de ter entrado com a ação ou não. A partir do julgamento, se for uma vitória na justiça, todos os índices de correção passam a ser maiores do que as atuais, uma vez que a TR não é um índice muito justo. Agora, para receber atrasados, isso vai ser decidido pelo tribunal. A correção não pode ser feita da vida toda, somente dos cinco últimos anos, e isso se o tribunal der ganho de causa para essas pessoas. Então, vamos aguardar? Está havendo um desespero generalizado? As pessoas estão recebendo, sendo bombardeadas por advogados para entrarem com essa ação? Calma, calma. Não adianta você entrar com a ação agora, você não vai ter direitos. Tem que esperar primeiro para ver se essa ação realmente vai compensar você entrar na justiça, porque se ganhar vai ser um direito adquirido, mas vai depender da modulação, de como o tribunal vai falar. Olha, vai receber só daqui para frente, vai receber só quem entrou com a ação, vai receber, vai ter direito só há cinco anos de atrasados nos últimos anos. Enfim, é uma história ainda que tem que ser escrita. Eu aconselho que você espere, você aguarde para o melhor momento. É uma revisão bilionária? Sim. Porque qualquer caminho a ser seguido, esse dinheiro vai ter que sair do fundo de garantia, no fundo de garantia por tempo de serviço, ou seja, são bilhões de reais que serão pagos para corrigir esse erro de um índice menor de correção dos valores do FGTS que prejudicou os trabalhadores. Então, são bilhões de reais que vai ser gasto aqui pelo governo para essa correção. Vamos aguardar esse julgamento. Eu estou aqui com vocês, como eu disse, a partir do próximo dia 27 de abril. Volta o julgamento. Assim que tiver o resultado final, o canal vai estar trazendo para vocês os principais movimentos, se compensa entrar com essa ação, como vai ficar, se as pessoas vão receber atrasadas ou não. Então, conselho, aguarde esse momento de esperar para que você não tenha gastos maiores com a justiça do que aqueles que você vai ter de ganho com o processo. Compartilhe a informação. É hora de esperar. Esperem aqui comigo. Eu vou trazer mais informações para vocês. Então, não é inscrito, não é inscrito no canal, já se inscreva agora. Ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Você não paga nada por isso. E eu sigo aqui trazendo informações e notícias todos os dias para ajudar as pessoas. Conto com a sua participação. Qualquer dúvida que vocês tiverem vão deixar nos comentários. Quero deixar um forte abraço e agradecimento ao carinho que eu recebo das pessoas todos os dias. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo.